Ele tá controlando a vida em cacau, a vida em cacau Fomos expulsos da mansão pra sempre Fora daqui E nunca mais apareça Finalmente me levei daquelas crianças, agora quase toda a minha A ideia seguinte, tá começando a cair no temporal de novo Esse é o segundo dia Mano, olha isso Mano, meu Deus Gente, olha a casa que ele tá Com toda certeza ele tá lá dentro Tem alguma coisa muito errada acontecendo Alcatel, vocês já perceberam Toda vez que a gente vai fazer o vídeo do Zoom Começa a chover muito Olha lá, olha lá de novo Olha isso No último vídeo A gente tava deitado na rua, não é? Aham Cadê a Anistela que foi tomar banho? Então, a Anistela e o Artuzinho, eu acho que eles foram pra casa Porque eles ficaram com medo e a Hilary também E deixaram a gente? Que isso? Pois é Eles não vão voltar pra mansão já que eles abandonaram a gente Seguinte, a gente precisa retirar o Zoom da nossa casa Ai meu Deus E olha lá Olha como tá vermelha a casa Seguinte, a gente vai lá na mansão Criati agora Vamos pegar tudo que a gente tiver a nosso alcance Meu Deus do céu Meu Deus Vem pra cá, gente Vem pra cá Eu acho que não vai tá lá Gente, a gente vai na mansão Criati agora Vamos pegar tudo que a gente conseguir E vamos voltar aqui na casa abandonada E vamos expulsar o Zoom De uma manhã toda Vamos Fechou Vamos lá, gente A gente vai expulsar o Zoom agora Vamos lá, Téia É o seguinte Acabamos em chegar aqui na mansão Criati E a gente agora vai se armar com várias coisas que tem aqui Matheus, quando a gente chegou aqui com pessoas temporais Exatamente Ai meu Deus Vocês vão se separar agora aqui na mansão Criati E cada um vai colocar uma coisa que a gente pode usar contra o Zoom Ok? Então, vão, se separem agora, vai Olha galera Essa aqui foi a primeira coisa que já deixaram aqui É um urso Cadê a razão das coisas, hein? Olha, peraí Cheguei O que que é meu? Eu acho que o paciente é meu Ó, o estudo Ó Estamos prontos O que que vocês pegaram? Eu peguei uma bola pra jogar na cabeça dele E eu peguei uma do paciente Eu peguei um escudo Pra tacar na cabeça dele Eu peguei um martelo Pegou um martelo Você pegou o que? Martelo ou uma máscara Parece coisa Tem a fita Ó, tem a fita também pra amarrar o Zoom, ó Fechou Você pegou o que? Pegou o paciente Pra que? Ah, você vem pra cima de mim, ó Entendi Ah, então você é só pra se proteger, né? Nem vai pra bater É Nem vai ajudar E você pegou o que? Então eu peguei a cara pra assustar o Zoom A cara é do Gabriel Cadê, bota aí, bota aí a máscara Nossa, tua mamãe fez sem máscara Nossa, que coisa É Ai, meu Deus Assim se assusta mais o Zoom É, vai Você pegou o que, Arthur? Eu peguei a bola de jogar na cabeça dele Joga na cabeça de alguém aqui pra eu ver uma coisa Ih, acho que não vai servir muito não, hein? E você? Eu peguei um mega pedaço de pau Caraca Que isso? Olha o tamanho, onde que você almoce isso aqui, hein? Ah, não sei, só achei ele fora da árvore Entendi E esse urso aqui, quem que pegou ele? Eu acho que vai ser nova Caraca, é o urso da Gigi Toma aí Pera aí, cadê a Gigi? A Gigi? Ela não foi embora? Não sei Onde que ela tá? O que o urso dela tá fazendo aqui? E tá todo sujo, Matheus Exato, por favor Mano, alguém mudou esse urso aqui? Não Ai, meu Deus Que foi isso? Não Você escutou isso, gente? Não, Matheus Eu posso ir embora? Não, pera aí Vocês escutaram isso Eu acho que tem alguma coisa lá em cima O quê? Mano, não tem ninguém aqui na sala Vai, vai Vai lá, Gabriel Vai lá Vai, vai Olha, Gabriel É o seguinte Vamos deixar só o Gabriel subir Todo mundo fica aqui Vai, Gabriel Eu vou ficar com esse urso aqui Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai lá Sobe Vai, Gabriel Deixa eu confiar em você É aquele urso aqui, gente Vai É, gente Pelo que parece O Zoom invadiu as duas E agora a gente vai ficar, Matheus Calma aí, calma aí O que que ele tá falando mesmo no começo? É Tá brilhando? É? Isso é pra se proteger? É pra... É porque o Zoom gosta de luz, né? Ele não gosta de luz Boa ideia Eu odeio a luz Boa ideia Tá aparecendo um pisca-pisca ambulante Matheus, eu vi o Zoom bem de perto Onde é? Ele tá lá em cima Tá Ah, não acredito Então é seguro pra gente descer pra casa Pera aí, calma Deixa eu só olhar mais uma vez Pera aí, pera aí Calma aí, calma aí Deixa eu olhar só mais uma vez Ué, não tem nada Mano, mas não tem nada lá Eu juro que eu vi Eu juro que eu vi, Matheus Tá bom, tá bom, pera aí Eu vou lá sozinho Pera aí Pera aí, calma aí Fica aí Fica aí Gente, todo mundo se junta aqui agora Vem cá Eu tenho uma triste logística pra falar pra vocês Qual? O Zoom também tá aqui Matheus, que bom Matheus, que bom Pelo que eu acho Pelo que eu acho O Zoom daqui é mais perigoso que lá embaixo Ah, o quê? Tem dois Zooms Me dá um pedaço de pau aí Toma Vamos descer agora na mansão abandonada E vamos pegar ele Alcateia, acabamos de chegar aqui na casa abandonada E pelo que parece A porta tá aberta Meu Deus E parou de chover mais, né? Então eu acho que essa é a hora da gente invadir Eu acho que é o momento certo Vamos, vamos Eu tô preparada Vai, irmão Aguantel, pera aí Cá, vamos chegar aqui E olha só isso aqui no chão Que que é isso, meu Deus Que beleza É a madida De quem que é isso aqui? É a madida, Matheus Cuidado De quem que era? Eu acho que é ele que comeu Eu que tinha comprado Ela que comeu, meu Deus Tem mais aqui, ó Tem mais Tem, ó Tem mais Isso era meu Meu Guaraná Meu Deus Peraí O que será que o Zoom tá fazendo aqui? Vamos aproximar dele, Matheus Será que ele tá com fome? E se ele estiver passando fome e veio invadir a nossa casa pra comer? Pra isso, a gente podia ter dado comida pra ele Alcateia O que vocês acham? Matheus É, eu tô com medo Eu também tô com medo Ele vai empadar Ele vai empadar Não, não pode não Tem que ficar aqui pra mim Ai, meu Deus Ó, Alcateia Quem saiu vai ser a existência da mansão Exatamente Tem que ficar todo mundo aqui Não vai ser a existência da mansão, ok? Cadê essa martela? Daí Eu não vou ficar com nada Gente Preparados? Preparados Vamos lá Vai, vai, vai Ninguém sai, para A gente vai resolver isso aqui agora, tá? Mas como que a gente vai resolver? Vamos lá, gente, tu falou que ele resolveu ir pegar a casa de volta? Mas ele tá lá na cozinha Ele tá na cozinha? Eu acho que ele tá Como você sabe? Peraí Que isso? Que barulho é esse, Matheus? É barulho de ovo Ele tá mexendo na cozinha Pô, ele tá mexendo na cozinha Calma aí, calma aí Gente Ai, meu Deus Sai o que o Zoom tá fazendo Calma aí, calma aí Eu vou embora, Matheus Tchau Calma aí, volta aqui Volta Gente, meu Deus Ai, meu Deus Ele veio com o cozinho, gente O que? O que? Achei o que ele veio com comida Gente Não acredito que ele sonhou Agua, pera, pera As luzes acenderam O que? Quando? Eu nem vi isso Agora Eu acho que ele foi embora Eu acho que ele foi embora Será que ele só tava com fome mesmo e agora já foi embora pra casa? Será? Nossa Porque olha o que ele deixou aqui A bagunça Rodo Guaraná Rosquinha Eu não vou juntar isso não Nem eu Eu não vou também não E o Zoom tá me devendo mesmo Ele comeu a sua comida toda Agora não vai passar fome aqui? Olha isso Mano, o Zoom literalmente comeu toda a comida da casa Ai, meu Deus E agora, o que a gente faz? Mas peraí O Zoom não era Peraí, calma aí O Zoom Ele tinha medo de luz, certo? Tinha Só que ele estava na cozinha com a luz acesa Com a luz acesa Será que é um novo tipo de Zoom? Meu Deus Ou será que pode ser o mesmo Zoom Só que ele vai evoluindo com o tempo E ficando mais forte? Eu só sei de uma coisa Esse Zoom é muito guloso Comeu toda a nossa comida Exato Quanto mais ele se alimente Mais forte ele vai ficando Por isso hoje em dia a luz não afeta tanto ele mais Será que a cada vídeo ele vai tendo um poder novo? E vai ficando mais forte, eu acho que é isso Gente, o que vocês acham disso? A gente deve continuar investigando ou não?